A CIDADE NO BRASIL 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 Hoje vou falar-lhe sobre um alimento que além de ajudar a fazer os olhos lindos, também é muito bom para proteger a garganta. Já adivinhou qual é? É cenoura, pois claro! Como reforço ao sistema imunitário, é uma boa ajuda para combater as constipações e outras inflamações. Então diga-me lá, ainda se lembra do xarope de cenoura que a sua mãe fazia? Sim, quando você estava doentinho, fazia este xarope para si, era ou não era? É muito bom para aliviar a tosse e libertar a espeturação. Se não se lembra ou não conhece esta mesinha caseira, preste muita atenção porque eu vou mostrar como se faz. É muito, muito fácil. Vai precisar de duas cenouras ou três ou quatro, o que você quiser fazer, depende da quantidade. Depois vai colocar o sumo de um limão ou dois, como eu lhe digo, depende da quantidade que você quer fazer. Vai precisar também de açúcar, arma escavado e um bocadinho de mel. Então eu faço assim, rala a cenoura, a sua avó não ralava, a sua avó não ralava a cenoura. Lembro-me tão bem, a sua avó cortava a cenoura bem fininha, era bem fininha, não era assim ralada. Mas você agora a raladores, agora estamos todos modernos, pode ralar a cenoura. Depois coloca-lhe então o sumo de limão. Como eu digo, pode ser um ou dois, o que você quiser, depende da quantidade. A seguir vai pôr também um bocadinho de açúcar. E tudo isto tem a ver com as quantidades, você vê mais ou menos. Se for muito, quero fazer, põe mais um bocadinho. Se for pouco, põe menos, está bem? Isto não tem óleo. Eu vou pôr tudo aqui para esta cenoura, só para você se orientar, porque isto tem que fazer um molhinho. Isto tem que fazer um molhinho, eu sei como é que é, porque eu fiz isto muito para o meu Joãozinho. O meu Joãozinho sofria muito de asma e pronto, eu fazia isto para o ajudar e ajudava mesmo. E depois vai colocar também um bocadinho de mel, que eu faço assim também, porque eu estou muito habituada. Você pode pôr uma colherzinha ou duas, faz isto, está bem? Faz isto assim, deixa estar aqui um tempinho. Isto é engraçado, porque assim está tudo grosso, mas você deixando aqui assim uma horinha ou duas, isto vai começar a derreter, vai fazer assim um caldinho, um líquidozinho. E é isso que nós damos às crianças, aos adultos, quando têm tosse e faz muito, muito bem. Portanto, é muito simples, as nossas avós faziam isto e a verdade é que nós sentíamos muito, mas muito melhores. Portanto, faça também para os seus filhos, está bom? E agora, você quer saber as previsões para hoje? Bora lá! Começamos com o Virgem, está com o 9 de Paus, que lhe diz para ter força nos momentos difíceis. O número da sorte é o 31. Já há gêmeos, 5 de espadas, que aconselha a estar mais atento, abre a pestana. O nosso número da sorte é o 5. Carneiro, 9 de espadas, que indicam um mau pressentimento. Há dias assim. Agora eu pergunto-lhe, porquê que não tem bons pressentimentos? Pense nisto. O número da sorte é o 9. E agora, preste muita atenção, porque vou fazer as previsões para um signo que está numa boa fase da sua vida amorosa. Ah, pois é, pois é. Esse signo é escorpião, está com o asco de copas, que lhe diz que o amor está em alta na sua vida. Portanto, aproveite. O número da sorte é o 37. Já a torre, rainha de espadas, que indica melancolia, distraia-se, sorria, saia um pouco. Vamos lá. O número da sorte é o 6. Caranguejo, 6 de ouro, que lhe diz para ser generoso com quem lhe faz bem. O número da sorte é o 7. E agora, vamos a uma consultinha. Bora lá. Palpita-me que já tem alguém ali, é verdade? É verdade. Olá. Muito bem. Olá. Estou a falar com quem? Olá, Maria Helena. Aqui é o Gustavo. Gustavo. Muito bem, Gustavo. Que idade tem? Tenho 38 anos. 38 anos. E o seu signo? O meu signo é balança. Balança. Um signo de ar. E balança muito. Hoje balança. É, desde quando. Muito bem. Diga-me então, Gustavo, o que é que você gostava de perguntar ao tarot da Maria Helena? Conte-me tudo. Olha, Maria Helena, é então o seguinte. Eu encontro-me na Austrália, mais concretamente em cima. Ui, há muitos cangrus por aí. E coalas. Há muitos cangrus, coalas. Há muitos cangrus também. Muito bem, meu querido. Muito bem. É um país que eu não conheço, por acaso, Gustavo, muito conhecer. Um dia apareço por aí. Oi, e depois eu levo a almoçar aqui. Ah, muito bem. Está combinado. Olha, prometi eu. Depois tem que me levar a almoçar mesmo. Eu levo sim, senhor. Está já combinado. Muito bem. Diga-me então, o que é que quero perguntar, Gustavo? Olha, então o que é que acontece? Eu sou veterinário aqui em cima. Sim. E estava com ideias de abrir uma clínica em Portugal. Ah, queria vir para cá. Você queria vir para cá. Estava, sim. Tenho aí a minha mãe também. Sim, sim. Aliás, a minha mãe que até vê aí o programa todos os dias. E ela é que me disse para eu lhe ligar. Muito bem. Eu sei que há aqui uns truques em Portugal e que eles veem mesmo o programa todos os dias. E aquelas pessoas que não têm esse truque, vêem na internet. Portanto, seguem no Facebook. Muito bem. Quanto coisas então? Queres saber se quer se abrir cá o consultório, se vai dar certo? Gostaria muito de saber se seria então viável abrir uma clínica. Olha, a primeira carta que saiu foi dinheiro, ideias, escolha. Portanto, mudança de vida, mais ideias. Portanto, você aí já... Está aí há quanto tempo? Olha, estou aqui há cerca de 10 anos. Muito bem. Então, vamos ver. Muitas ideias, muita coisa para realizar. Muito bem. Um mundo novo. É assim, meu querido. Mundo novo, mudança de vida, dinheiro, sucesso. Venha sim, senhora, porque vai ter sorte. E tem mesmo que vir dar-me um abraço. Não paga o almoço aí. Paga-me aqui em Portugal. Ah, pois é, pois é. Está certo? Está de certo. Mas tem que levar o Carlitos, que eu não posso ir comer com outro homem sozinho. Senão o homem passa-se. Vem o Carlitos e levo também a minha mãe, é quem eu aproveito para dar um beijinho. Obrigada, minha querida. Também gosto muito de si. Muito obrigada, obrigada. Gostei muito de falar consigo. Um beijinho muito grande, até sempre. Obrigada. Sim, adeus. Adeus, adeus. E agora voltamos às previsões? Bora lá. Continuamos com o Sagitário, que está com o sete de copas e que significa que vai receber mensagens importantes através dos sonhos. Eu digo sempre a vocês de tomarem nota dos sonhos que têm. Tem papelinho, uma caneta e tomem nota. É muito importante. O número da sorte é o 43. Já a balança está com o Cavaleiro de Paus, que anuncia uma mudança inesperada na sua vida. Meu anjo lindo, uma novidade muito grande. A vida é toda mudança. O número da sorte é o 34. Peixes com morte, que significa que está numa fase de renovação que seja muito boa. O número da sorte é o 13. E agora, muita atenção, porque eu vou falar de um signo que hoje precisa ser mais prudente. Cautela. Não é cautela. Esse signo é qual? É o aquário. É o aquário que está com o diabo, que significa que deve proteger-se contra energias negativas. Preste muita atenção e reze. Reze ao sonho da guarda, aquela oração que eu ensino sempre. E agora, o número da sorte é o 15. Já a leão, o nove de ouro, que significa que deve ser prudente nas suas ações. O número da sorte é o 10. Capricórnio. Está com a papisa, que eu aconselho a ouvir mais a sua intuição. Papisa é sabedoria. O número da sorte é o 2. E sabe uma coisa? O nosso programa está mesmo a terminar. Passa num instantinho. Tem que pedir aqui à SIC Internacional para fazer o programa maior, não é? Olha, mas está sempre, sempre a tempo de falar connosco. O que é que tem que fazer? Clica para o programa, claro está. Vamos lá. Mais 351, seguido de 21, 167, 167. E tem uma coisa. Aquela coisa que eu digo sempre. Amanhã estou de volta para mais um programa. Vamos ter mais consultas. Você inscreva-se, pelo amor de Deus. Você está aí gostando da Marilena, gostando da Marilena. Fale comigo. E hoje, para encontrar o seu ponto de equilíbrio, proteja-se e reforce as suas defesas, porque você tem um dom maravilhoso. O dom de cuidar de si, o amor para cuidar da sua vida, da sua saúde, que é a sua maior fortuna. Pense nisto. E hoje, para o seu ponto de equilíbrio, proteja-se e reforce as suas defesas, porque você tem um domingo. E hoje, para o seu ponto de equilíbrio, proteja-se e reforce as suas defesas, porque você tem um domingo.